Se você fizesse uma avaliação do jogo, um jogo que teve a expulsão do Atlético, o Atlético saiu na frente, aí vem a expulsão, o teu time continuou jogando da mesma forma, mesmo aqui na casa do adversário, mesmo com o time reserva, dá para dizer assim, jogou da mesma maneira, do início ao fim, foi buscar a virada, acabou sofrendo um gol no finalzinho. Que tipo de sentimento você sai hoje aqui da arena, pelo fato de ter saído atrás, conseguido a virada e a vitória escapou no finalzinho? Boa noite, é um misto de um trabalho bem feito, posso dizer assim, os jogadores se esforçaram muito em entender o que o jogo pedia, e de frustração no final, porque é muito difícil para a gente fazer os dois gols, a gente tentou de tudo quanto era jeito, e tomamos um gol de uma jogada extremamente mapeada pela gente, dos cruzamentos, que o Atlético faz com bastante gente na área, a gente podia até tomar o gol, mas esse tipo de gol, foram duas coisas que a gente tinha mapeado muito bem, bola parada e esse tipo de cruzamento. A gente tinha como evitar o cruzamento, a gente perdeu uma bola boba no segundo gol, a bola estava no nosso pé, a gente tinha facilmente como evitar o cruzamento, e a gente podia estar com a área muito mais cheia para evitar o gol. Então, é um sentimento de frustração, que pelo que a equipe produziu, a gente mereceu a vitória, que pese a expulsão do Atlético, que modifica o jogo, jogar com o jogador a menos, é difícil. Mas quando o jogo estava também 11 contra 11, a gente estava um pouco melhor, o jogo estava equilibrado, a gente estava conseguindo encaixar o nosso jogo. A primeira bola que o Atlético chegou praticamente foi a bola parada, que bateu na mão lá, e saiu o gol deles. Então, é um misto de sentimentos, de um trabalho muito bem feito e de frustração, dos poucos vacilos que a gente deu no jogo, a gente acabou sendo penalizado com o empate.